Pensa num homem, na força, na garra, pensa na dor, na alegria, na persistência. Mas o que ninguém diz, é que ao longo de uma carreira, a maioria dos campeões perde mais do que ganha. Eu podia ter sido duas vezes campeão mundial júnior. Mas é sempre preferível ter essa noção do momento que deves deixar, e já está. E agora pensa num campeão que é vencedor mesmo sem ganhar. Ali no canto está o Saka. Já agora também é provável que saibas que ele foi o primeiro e até agora o único surfista português entre os melhores do planeta. Mas tudo isso é passado. Será? Se calhar, podia ter sido um bocadinho diferente.